E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje, olha só, estamos novamente no GTA San Andreas Negócio seguinte, vamos para mais um testezinho depois do que acontece, seguir a polícia O que nós vamos fazer aqui galera, estou ligado que o CJ fica fortão, se ele malhar, se ele não comer ele fica magro Eu não sei se esse é o limite, eu estou com um personagem recém, digamos que criado, o jogo recém iniciado Então esse aqui é o físico do original do CJ, eu não comi, não deu tempo ainda de ficar magro E nós vamos comer até não aguentar mais Todos nós sabemos que ele fica gordo, mas, mas, o objetivo desse vídeo é tentar comer mesmo depois de gordo Comer, 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 eu não sei se isso vai levar um tempo Se levar muito tempo, talvez a gente acelera uma parte do vídeo Mas a gente já está aqui em frente a Chicken Bell, acho que é o nome, vou ver se é isso É o Chicken Bell E vamos comer, 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 comer Mano, vamos ver o que vai acontecer Vou pegar sempre o maior Galera, me segue nas redes sociais, estão aqui na descrição Não esquece de deixar o seu like Se você quiser sugerir um teste aí no GTA Sandras Eu já fiz tantos no GTA 5 Mas, se você quiser sugerir um aqui no GTA Sandras Fica à vontade no campo dos comentários Beleza? Então, bora lá Vou pegar aqui o mais caro, né? Já fiz o código ali de dinheiro, que eu estou no início do jogo E aí a gente vai poder Esse aqui é o mais caro, deixa eu ver Vamos ver Nossa Tem uma comida salada, velho Comida salada aí, ó Ó, o mais caro é isso aqui, ó Tanto a salada quanto o... O burger aqui, ó Burger de franga Vamos comer Ué Peraí que eu apertei o botão errado, mano Como é que é que... Deixa eu ver aqui, como é que... Apertei o botão errado, mano Eu não prestei atenção em qual botão tem que apertar pra... Pra aceitar Ó É... Espaço... É espaço? Ah, é o espaço que come, mano Então, beleza Comemos o primeiro Danza, o segundo Terceiro Quarta Cinco Seis Vamos ver quanto que ele... Eu tô ligado que ele vomita, né? Uma parte aqui que ele não aguenta mais Será que tem que salvar o jogo Pra depois poder comer de novo? Olha lá Olha lá Dá pra continuar comendo? Vamos ver Ah, não dá, velho Depois que ele vomita Não dá pra comer É sério, hein? Deixa eu ver se eu saio Então vai ter que dar uma trampa aqui, velho Vou entrar Jogar no mouse e teclado Esse jogo Você puxa pra cima Ele vai pra baixo Ah, mano Vai ter que ir em outra Vai ter que ir em outra Depois que ele vomita Não dá pra... Não sei se tem alguma Uma maneira de Impedir isso Mas enfim Vai dar trabalho Vai dar trabalho Já percebi Vamos aqui em outra Acho que tem um... Em outro lugar Ou talvez salvar o jogo, né? Eu não sei qual que é o esqueminha que tem que fazer Pra você poder voltar a comer de novo Mas... Vamos... É... Em outra Vou tentar... Vou ver se eu encontro outra aqui E eu acho que vai dar pra gente Continuar comendo Dessa vez Vamos na pizzaria Tem que já dar uma diferença, mano Tem que dar uma diferença E agora eu vou testar Se eu for voltar lá no hambúrguer Shot Pra ver se... Se vai dar pra ficar comendo Dessa forma Vamos lá Já vamos meter aquela pizza gigantazo Sempre tem a saladinha, né? Aí, ó Pizza gigante Eu acho que isso aqui é a que mais engorda, mano Ah, eu aperto o maldito Ah! Maldito entra, véio Por que o espaço? Entra, não entendo Vamos lá Comer Tudo custa 10 conto, né? Tá ridola Eu acho que eu já tô um pouco gordo, mano Eca! Eu acho que eu já dei uma engordada, mano Impressão minha Olha o traseirão dele Galera, já dei uma engordadinha, hein? Tá vendo? Vamos continuar comendo Bora lá no hambúrguer Agora eu vou testar pra ver se Eu não vou precisar ficar salvando, mano Porque senão vai ser tenso Vai demorar muito pra fazer esse vídeo, velho Vamos lá Ó, galera Voltei aqui no hambúrguer, hein? Ah lá É isso mesmo É só ficar alternando entre eles E dá pra você comer à vontade Então Beleza Bom, o negócio é o seguinte Eu vou ficar comendo aqui Como vocês viram Vai demorar um pouquinho Infelizmente não dá Mesmo depois que você vomita Não dá pra você continuar comendo Você tem que ir pra outro Eu tive que fazer um Meio que um Um bugzinho Pra liberar as lojas Né? Não tá nem aparecendo Nem sei se aparece no mapa Mas eu acho que ele aparece no jogo Depois que você vai fazendo as missões Então eu vou ficar alternando entre a pizza e o burger E... Quando perceber que já tá um gordinho Vai demorar, hein, mano Ainda mais desse jeito aqui, velho Vambora lá Vamos continuar comendo aqui, galera Mano Mano Olha isso aqui, velho Eu já tô... Metade gordão já, mano Ó Tá na metade Ainda não chegou O nível máximo É muito bom, velho Mano Eu tenho um esquema Olha, ele já tá dando Ele já tá dando Merdão Engraçado que eu saí Eu saí do restaurante Eu não saí gordo A hora que eu saí da porta Eu fiquei gordo Mano do céu, velho Olha o tamanho da baleia Mano Bom, seguinte Eu vou... Salvar o jogo aqui Né? Que eu acho que é assim Acho que é a melhor forma de fazer Olha o gorducho, maluco Pô, vamos lá, vamos lá Vamos lá Ele já tá andando tão torto, velho Bom, galera, ó Concluímos o objetivo de ficar super gordo Ó Eu atingi a barra no máximo ali Olha como é que o CJ tá, mano Nossa, velho A cabeça fica pequenininha aí, ó Mano, esse lugar aqui é um inferno, velho Os caras ficam atirando aqui Deixa eu sair daqui Bom, é... Atingimos o objetivo de ficar super gordo Agora, o que nós vamos fazer isso, mano? Os caras malucos aqui Agora a gente vai tentar comer mais ainda, galera Pra ver se... Se vai dar alguma merda aqui Então... Galera, é o seguinte, ó É... Já várias vezes eu já vim aqui Comi, 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 comi Eu vou tentar mais duas vezes, tá? Pra ver se vai ter alguma reação É... Se vai acontecer alguma coisa Eu acho que deveria morrer Acho que o boneco deveria morrer Né, e... Vai e volta do hospital e tal É mais ou menos o... Mais ou menos o que acontece no GTA V, né? Quando você bebe demais Se eu não me engano Acho que o boneco morre Caraca, olha isso, mano As teta Então vai ser, ó Eu já... Como eu disse Já fiquei gorducho Já comi demais Tá lá, ó No full E... Por enquanto nada, mano Por enquanto nada Então, eu vou Comer mais uma vez aqui Se não acontecer Nada Uma... Uma coisa normal Uma atividade É... Anormal Algo que a gente não viu Beleza Você só fica gordo E mesmo que você Continua comendo Né O boneco vai manter gordo Né Pelo jeito Ó, seguinte Vai ser a última vez Então Vamos comer a pizza aqui Se dei gordaço Eu não sei Que eu fiz o código de... De... Dinheiro Pra poder gastar na... Comprar a propriedade Pra ficar salvando Não sei se pode ter atrapalhado Alguma coisa Sinceramente Eu não Não sei Mas enquanto você Continua comendo aqui, ó Eu acho que só Mantenho o peso mesmo Vamos ver Eu acho que só Mantenho o peso mesmo O boneco Deveria morrer Véi O boneco Deveria morrer Tá ligado Vamos ver Olha lá Eu tô full gordaço Comi pra caramba Será que eu morro? Vê se eu morro Batendo a polícia aqui Opa Ele dançou Tá dando dano Tá dando dano Tá tirando algo agora Olha isso Não dá pra pegar a arma do policial Eita Toma Guardando morre Morri gordão Galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Ficamos full gordaço Continuamos comendo Mas o que me parece É que Você continuar comendo Só mantém Gordo É o que me parece Mas é isso aí Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui